Gralha Azul é nossa! Moradores de Araucária e Contenda fizeram um protesto pacífico na manhã deste sábado, dia 14, na BR-476. A mobilização foi para reivindicar trevo ou lombada neste local. Motoristas que vêm da área rural têm dificuldade para acessar a BR, já quem vai sentido a Campo Redondo, Capinzal e Catanduvas do Sul tem que ter paciência. E para agravar ainda mais a situação, a 500 metros à frente tem uma escola. É tenso, tanto para os motoristas que trafegam pela BR, quanto aos que vão acessar. Vários pedidos foram feitos para que a empresa Caminhos do Paraná tome providência, já que é ela que administra o trecho. Porém, todos foram ignorados. Nesta administração, a prefeitura, por meio do secretário de governo, Genildo Carvário, o procurador do município e advogado, Simão Quadros, o diretor-geral da Secretaria de Obras, Guilherme Matos, foram até Irati, que fica no sudoeste do Paraná, visitar a empresa e cobrar providência sobre a obra. Veja o que disse o diretor-presidente da empresa, José Terbai Jr. Isso ano passado. Foi uma visita muito agradável, muito cordial. Nós tivemos a oportunidade de verificar quais são os projetos a executar na região de Araucária e as novas necessidades em função do crescimento da cidade. Isso será levado ao DR, para que o DR avalie, junto com a concessionária e também com as autoridades, quais são as soluções mais adequadas para atender melhor o município. Genildo falou com a reportagem sobre a situação. Nós estivemos em Irati, em uma reunião com a comunidade da Redondeza, do Campo Redondo, do Rio Abaixinho, onde estivemos reunidos com a direção da concessionária de pedágio que administra essa rodovia. Nos propomos a ajudar, a contribuir no que for necessário, nos expomos a ajudar nos projetos para que realmente melhore as condições de trafegabilidade e que as pessoas possam ter mais segurança na travessia da rodovia. E esperamos que a concessionária cumpra com o que está em contrato, cumpra com as obrigações dela, pois ela cobra o pedágio, ela fica com o pedágio desse trecho. Estamos à disposição e vamos continuar cobrando, tanto do poder público, quanto da iniciativa privada, a concessionária, para que essa obra se realize, sabe? Essa é a nossa intenção e essa é a nossa luta. Todos nós estamos sujeitos, quando passamos aqui, a acontecer algum acidente conosco. Nós não queremos isso, então a responsabilidade é de todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.